Bom dia. Feliz sábado. Bom dia. Feliz sábado. Espero que estejam todos bem. Espero que vocês estejam bem. Estou feliz porque estamos aqui em mais de um final de semana. Estou feliz de estar aqui com vocês em outro semana. Vamos começar com uma oração. Então, nós começamos com uma oração. Querido Deus. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Peço agora que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que vamos estudar. Que seja de uma forma clara. E que isso possa nos ajudar a fazer mudanças em nossas vidas. E alinharmos nossas práticas à nossa profissão. No nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, hoje, nesta manhã, nós vamos falar um pouco sobre a violência doméstica. Nós vamos falar um pouco sobre a violência doméstica. E por que nós vamos falar sobre esse assunto? Por que nós vamos falar sobre a violência doméstica nesse assunto? Nós entendemos hoje que a nossa cultura... Nós entendemos hoje que a nossa cultura... Nós entendemos hoje que a nossa cultura... ...ela é formada e educada... ...com base nos princípios do patriarcado... ...com base nos princípios da patriarquia. E em consequência disso... ...não são todas as pessoas... ...que conseguem viver e usufruir... ...de todos os direitos... ...porque o patriarcado tem como princípio... ...que o homem... ...ele é o superior... ...ele tem o controle de tudo sempre... ...e quem não é homem... ...é colocado em uma posição... ...de inferioridade. Existe um problema que está presente em todo o mundo... ...que é a violência doméstica. Vamos agora ver a definição... ...e o significado de violência doméstica. De acordo com a Wikipédia... ...violência doméstica é um padrão de comportamento... ...que envolve violência ou outro tipo de abuso... ...por parte de uma pessoa contra a outra... ...num contexto doméstico. ...como no caso de casamento... ...as in the case of marriages... ...uma união conjugal... ...a matrimonial junction... ...ou contra crianças e idosos... ...ou contra crianças... ...o contra crianças ou idosos... ...o contra crianças... ...la violência é praticada... ...por um cônjuge ou um parceiro... Quando a violência doméstica é feita por um parceiro, ela recebe o nome de violência conjugal. Ela recebe um termo específico, que é violência matrimonial. Podendo ocorrer tanto em relações heterossexuais, como em relações homossexuais. Temos um problema em relação à violência por parte de casais homossexuais. Nós temos um problema em relação à violência no contexto dos homossexuais. Porque em alguns países do mundo, onde a homossexualidade não é amparada pelas leis os casos de violência que ocorrem entre essas pessoas elas não podem buscar o apoio para sair dessa situação amparada pelas leis. Então, vimos aqui que violência doméstica envolve a violência física ou outro tipo de comportamento abusivo. Ou outros tipos de comportamento abusivo. Então, vamos olhar um pouco agora sobre alguns tipos de comportamento abusivos. que está presente dentro do contexto de violência doméstica. Sim. Vamos ver um pouco sobre abuso físico. Abuso psicológico ou emocional. Abuso econômico ou patrimonial. Abuso econômico ou patrimonial. Abuso moral. Moral abuse. E abuso sexual. E sexual abuse. O abuso sexual. Ai, perdão. O abuso físico. Physical abuse. É o abuso que ocorre contato físico. Abuso onde o contato físico é envolvido. Com a intenção de infligir dor e medo. Com a intenção de infligir dor ou medo. Ou outro tipo de sofrimento físico. Ou outros tipos de sofrimento físico. Ou lesões corporais. Ou lesões corporais. Ou lesões corporais. A violência física pode culminar em outros tipos de comportamento abusivo. Sim. Agora vamos ver um pouco sobre a definição de abuso psicológico. Que é um padrão de comportamento. Que tem como objetivo ameaçar. A intimidar. Intimidar. Desumanizar. Dehumanizar. Ou sistematicamente debilitar. A autoestima de outra pessoa. A autoestima de outra pessoa. Agora o abuso econômico ou abuso patrimonial. É uma forma de abuso em que um dos parceiros íntimos controla. Controla o acesso do outro parceiro a recursos econômicos. Controla o acesso do outro parceiro a recursos econômicos. Aos bens materiais. Aos bens materiais. To physical goods. Há uma limitação naquilo que a pessoa pode usar. Para comprar. Para comprar. Ou também quando há uma exploração. ou também quando há uma exploração. Dos recursos da vítima. O abuso patrimonial, ele diminui a capacidade A capacidade de sustento da vítima Tornando-a dependente do outro parceiro para a educação Ao emprego A progressão na carreira E na aquisição de bens Já o abuso moral Ele ocorre quando há uma difamação Ou uma degrinição Da imagem Das crenças religiosas ou pessoais Da vítima Agora o abuso sexual A Organização Mundial da Saúde Define abuso sexual como qualquer ato sexual Ou a tentativa de obter um ato sexual As abordagens ou comentários de natureza sexual que são indesejados E também a tentativa de iniciar um ato sexual As well as initiate a sexual intercourse É também o abuso sexual Estar na presença sexual Em que a vítima Em que a vítima é incapaz de compreender a situação Em que a vítima é incapaz de compreender a situação Ou incapaz Ou incapaz de recusar a participação Ou incapaz Ou incapaz de comunicar consentimento Em muitos casos Em muitos casos Estes abusos podem ocorrer de uma forma sutil Estes abusos podem ocorrer de uma forma sutil Coerciva e camuflada E pode chegar aí a um outro extremo E pode chegar aí a um outro extremo De abusos físicos violentos Violent physical abuses Que podem causar desfiguração E até a morte de pessoas E até a morte de pessoas E até a morte de pessoas Sim Em todo o mundo A maioria das vítimas de violência doméstica A maioria das vítimas de violência doméstica São mulheres As mulheres também Women also São as vítimas das formas mais agressivas de violência Also the victims The most common victims Of the most severe acts of violence A violência doméstica É um dos crimes que menos é declarado em todo o mundo Domestic violence is also one of the crimes Less reported Around the world Foi publicado na CNN Um estudo realizado pela OMS Um estudo realizado pela OMS Chamada Cláudia Garcia Moreno The name is Cláudia Garcia Moreno Ela é uma pesquisadora da Organização Mundial da Saúde E ela ao longo desse estudo Ela relata During the study she reports Que os fatores associados à violência contra a mulher Se agravaram durante a pandemia Ela destaca também que a violência entre parceiros She also highlights that violence between couples Parceiros íntimos To mid-couples Afeta a vida de milhões de mulheres, crianças e famílias em todo o mundo Ainda nesse estudo And still within this study No banco de dados da OMS Considering the database of the WHO Sobre a prevalência de violência contra as mulheres Database Database regarding the prevalence of violence against women Demonstra que Shows A violência, ela abrange 90% das mulheres em todo o mundo Violence affects 90% of all women around the world Ao longo da vida das mulheres Considering the lifespan of a woman As estimativas ainda consideram Até o ano de 2018 The study also estimates that Up to 2018 E indicam que 27% das mulheres 27% of all women De 15 a 49 anos 15 to 49 years Que tiveram um relacionamento That have been in a relationship Sofreram violência física ou sexual De um parceiro íntimo durante a vida Have suffered violence From a partner During their lifetime No ano de 1975 In the year 1975 Foi realizada pela Organização das Nações Unidas A ONU The United Nations A primeira Conferência Mundial Sobre a Mulher Onde ficou claro O quanto era importante A criação de ferramentas e instrumentos And it became clear How important it was to create tools and ways Que garantissem Que garantissem os direitos das mulheres Em níveis internacionais That would guarantee the rights of women On an international level Com isso That Em 1979 Was that in 1979 Foi criada a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres Este documento tem como objetivo Promover o enfrentamento da desigualdade de gênero Was to promote the gender equality E as práticas discriminatórias contra as Mulheres And to point out the domestic or abusive practices against women A partir da publicação da Convenção And from that publication onwards Os direitos sexuais e reprodutivos Sexual rights and reproductive rights Passaram a ser reconhecidos internacionalmente Began to be recognized internationally Garantindo às mulheres autonomia Garantindo às mulheres autonomia O desejo de expressar sua orientação sexual livremente The ability to express their sexual orientation freely Autonomia sobre o próprio corpo Autonomia over their own bodies E o direito de tomar decisões E o direito de tomar decisões sobre a reprodução de forma livre And a free right to decide over reproduction Foi o primeiro documento That was the first document Que internacionalmente Which on an international level Abordou de forma ampla a questão de gênero Em relação aos direitos civis That is in relation to civil rights Políticos e econômicos Political and economical rights Sociais e culturais das mulheres Social and cultural rights of women Hoje não teremos tempo de falar Sobre todos os tipos de violência Mas vamos olhar um pouquinho mais Sobre um específico Que tem muito a ver com o abuso psicológico Which has a lot to do with psychological abuse Que se chama controle coercitivo And it is called coercive control Vamos ver o significado da palavra coercitivo So let's have a look at the definition of the word coercive Coercitivo É o ato de induzir Of course if that means to induce Pressionar ou compelir Pressure or to compel Alguém a fazer algo pela força Someone to do something by force Intimidação To intimidate Ou ameaça Or to Yeah, to threaten É uma forma de controle psicológico It is one way of psychological control E esse controle psicológico Podemos identificar ele em diferentes situações And this psychological control Can be identified in different situations Vamos olhar para oito exemplos Quando um parceiro impede sua companheira de continuar os estudos Quando um parceiro impede sua companheira de continuar os estudos Ou dar sequência a uma carreira profissional Quando uma pessoa retira ou controla o dinheiro da vítima Quando uma pessoa isola a vítima de sua família Quando uma pessoa isolada a vítima de sua família Dos amigos Friends Retira e afasta ela de sua rede de apoio seguro And when this person withdraws or isolates the victim from its social network Network A support network Este é um dos exemplos Um exemplo Que podemos identificar bem cedo Até mesmo em um namoro Even through relationships Impedir a vítima de acessar a comida, bebidas e produtos do uso cotidiano Deny the victim access to food To everyday activities Monitorar ou controlar Monitor or control De alguma forma as contas nas redes sociais And the accounts of the person Online accounts Dar ordens Sobre o que a pessoa pode ou não vestir Give instructions or orders About what the partner is allowed to wear or not to wear Ameaçar violência física To threaten with physical violence Caso a vítima não se comporte de determinada forma In case the victim doesn't behave in a certain adequate manner Agressores fazerem ameaças usando família ou animais de estimação Agressores can use threats against the victim's family or pets Sim Ah, então eu citei oito exemplos With that I have quoted eight examples Alguém Which you would like to share Ah, sim Pode repetir, não consegui ouvir Gabriel, pode repetir, por favor? Não estou ouvindo os comentários das pessoas Vai ter que... Que espirituais e... Que a pessoa menosprecia a... Que a pessoa menosprecia a sus... Que a pessoa menosprecia a sus vítimas... A digressor does not give value to the victim's achievements, be it in career or in studies and does not recognize the victim's achievements. Sim, com o microfone para o Gabriel traduzir por favor. Muitas vezes também oprime a little pressure. Muitas vezes também as pessoas são oprimidas ao se expressarem. O que acaba causando para essas pessoas uma dificuldade de se expressar. Qualquer coisa que elas tentem expressar, suas opiniões, as suas vontades, os seus conhecimentos, são oprimidos como se não fossem capazes. Muitas vezes as víctimas são oprimidas pelo que elas permitem expressar em relação às opiniões. Então, elas não podem expressar as opiniões, as opiniões de uso. E isso é um jeito, claro, de controle. Também outro poderia ser negação. Quando o maltrataor nega haver dito algo, também diciéndole que ela está louca, que imagina coisas. Outro modo também, se lembram na série de Austrália que enviou a fina test, quando colocam GPS localizadores à víctima para ver onde está em todo momento. Isso é um controle coercitivo. Outro modo também seria denial. Denial de ter dito algo ou para chamar a víctima crazy e também para chamar a víctima para chamar a víctima com a víctima de uso de tecnologia como GPS, etc. Isso é também coercitivo control. e algumas pessoas também colocaram aqui no chat que limitar as saídas. a Lara colocou que insultar com relação ao aspecto físico. insulter em relação aos aspectos físicos. E aqui também a vestimenta é o mesmo que limitar as saídas, controlar aquilo que a pessoa veste. Ou controlar o que a víctima está permitindo de vestir. É como controlar a víctima se ela está permitindo de sair da casa. E algumas pessoas acreditam que o controle coercitivo e o abuso psicológico no geral só acontece com casais mais velhos que estão juntos há muitos anos. mas isto não é verdade. Mas isto não é verdade. Qualquer pessoa de diferentes idades que esteja namorando, casando ou conhecendo uma pessoa pode se tornar vítima deste tipo de violência. vítima vítima de violência. Sim. Agora vamos ver um pouco sobre alguns dos danos e das consequências que isso causa e pode causar nas vítimas de abuso. A violência de forma geral e o abuso provoca danos no âmbito de desenvolvimento físico causas damage in the physical realm cognitivo social social realm moral realm psicológico e afetivo ou seja em todas as áreas da vida de uma pessoa. Ou seja em todas áreas da vida de uma É muito comum que as vítimas se sintam em muitos casos culpadas como se elas fossem as responsáveis ou as culpadas pela violência que elas estão sofrendo. Sim. Há uma perda muito grande na autoestima e no amor próprio que uma pessoa sente por ela mesma as as amor para oneself. Pesquisas demonstram que pessoas que são vítimas de abuso tendem a desenvolver com mais facilidade ansiedade ansiedade depressão depressão síndrome do pânico panic e essa violência afeta também nas pessoas que têm famílias compostas e essa violência sãs que vive dentro desse agressivo contexto agressivo contexto. E há também um transtorno que ele é conhecido pela sigla TEPT. há também uma síndrome que é conhecida pelo TEPT que é o transtorno do estresse pós-traumático. Pós-traumático estresse síndrome. Vocês sabem o que é o transtorno do estresse pós-traumático? Vocês sabem o que é o post-traumático estresse síndrome? Alguém vai falar. Eu não sei o significado, mas é que claramente a gente pode ver que é um transtorno após um trauma, no caso. Eu não não sei a definição, mas certamente podemos ver que é post-traumático é um Isso também pode ser físico ou sexual assaltos. Alguém pode traduzir que a Gail é um Ah, ok. Gabriel, você pode traduzir a pergunta da Gail no português, por favor? Posso sim. Pode ser também isso pode ocorrer. Pode ser agressão física ou sexual. Abuse including childhood ou domestic. also abuse serious health problems which causes serious health problems. Isso pode causar danos sérios na saúde e abuse like when you can have a miscarriage lose your baby on these abuses. provocar a perda de gravidez. Ah, tá, perdeu o aborto. Isso. Não, perdeu o aborto não, perdeu uma gestação. Sim. Sim. Obrigada. Algumas marcas de violência e de abuso são muitas vezes levadas ou deixam marcas e consequências na vida de uma vítima por muitos e muitos anos. Some of these or many of these forms of violence can leave marks through many years in the life of the victim. A violência psicológica e o controle coercitivo. Logical violence and coercive control. Além dele ser um dos mais difíceis de perceber. Apart from being one of the most difficult to identify. Ele aprisiona a vítima. It also imprisons the victim. Porque o agressor ele cria uma manipulação tão forte. que as vítimas sentem medo de denunciar ou encerrar um relacionamento. Por medo do que o agressor pode fazer com ela ou com sua família. Out of fear what the agressor could do to her or to her family. Pela dependência financeira. Also due to the financial dependence. Dependência. Ou por não saberem ou pelas vítimas não saberem sobre os direitos que elas têm. As well as the victims not knowing their rights. E no caso de pessoas que têm filhas e filhos pelo medo e insegurança de não conseguir sustentar seus filhos. Então alguns órgãos responsáveis por esses assuntos através de pesquisas que a violência doméstica está presente em todo o mundo. E que a violência baseada no gênero e esse comportamento desigual também as present all around the world as well. Pessoas de diferentes classes sociais são agressores e pessoas de diferentes classes sociais são vítimas. pessoas de todos tipos de niveis podem ser vítimas. e por que a violência e o abuso está tão enraizada tão profunda e tão extensa na nossa sociedade e na nossa geração. E por que este tipo de violência é tão presente e tão grande presente em nossa sociedade e nosso tempo? Então, como eu havia mencionado no começo, a nossa sociedade é formada em um princípio patriarcal. O homem sendo o principal provedor superior e as mulheres inferiores. and the women being in Syria. Sim. Ah, mais alto, desculpa. A nossa sociedade é formada com base em um princípio patriarcal onde os homens são os principais provedores, eles são superiores e as mulheres inferiores a eles. She just repeated what she had said. Yes. Existem muitos lugares do mundo em que a violência e o abuso são justificados como honra. A honra de um homem. Se você se torna minha mulher se não se comporta da forma como eu quero eu vou te bater te violentar mas isso é uma forma de te ensinar isso é uma forma de te corrigir porque você não pode prejudicar a minha honra porque você não pode afetar ou mal minha honra isso também esse assunto tem a ver com o touro apis onde sabemos que existe muitas desigualdades e o que há também no touro apis o macho alfa sendo o controlador aquele que tem todo o poder e no caso do apis ball alfa male como quem está charge e control então como nós podemos ajudar como nós podemos atuar para ajudar outras pessoas ou ajudar vítimas dessas violências Primeiro nós sabemos que não podemos ser participantes dessas práticas abusivas e desiguais Essas práticas ferem o coração de Deus Nós temos visto nesse último mês de estudos aqui no Brasil E também a gente pode aprender que nós precisamos conhecer sobre as leis que amparam as pessoas nos lugares em que nós estamos E também temos precisamos entender e aprender sobre a legislação e a lei que apoia essas pessoas em diferentes lugares do mundo e apoiá-las também criando uma rede de apoio segura Vou citar alguns órgãos de serviços públicos aqui do Brasil O primeiro é o DISC 180 É o central de atendimento à mulher O DISC 100 que é o DISC direitos humanos Temos também delegacias comuns polis e delegacias especializadas em atendimento à mulher e situações de violência de gênero as well as polis stations especially created for women and for gender violência vítimas E mais uma vez precisamos também proporcionar uma rede de apoio segura a essas pessoas vítimas E como já foi dito também precisamos dar essas vítimas uma rede segura de rede network e agora nós já estamos indo para o e agora nós estamos já fechando e aqui eu coloquei a linha do Éden ao Éden e aqui a linha de borda place a linha de Eden de Eden Então nós vemos que o pecado começou com o pecado de ela sobre gênero e antes de chegarmos a esse novo Éden como a história da nossa terra que vai terminar com gênero e nós podemos ver a linha end com gênero gênero então já passamos por esse teste de adoração de raça e Deus deu aqui também nessas histórias o teste de escravidão de adoração e na nossa geração o teste é sobre gênero gênero Então o teste da nossa geração é sobre gênero E sabemos que estamos lidando com sexismo que é a forma mais profunda a pior which is the oldest e a mais antiga forma de discriminação way of discrimination para esse teste do sexismo de gênero Deus nos deu a igualdade E não podemos ver sendo igualdade quando alguma conduta não permite que alguém possa viver uma vida com direitos e que cause tantos danos e consequências a ela so much harm and damage to them Gostaria de fazer uma pergunta bem breve Like to make a brief question O que a igualdade exige de nós que talvez a liberdade não exige What does equality require from us what liberty does not require from us Sim Uma cruz um sacrifício Sacrifice cross Pensar no outro Sim Thinking in our neighbor Sim e ela exige também uma mudança de comportamento It also requires a change in behavior e uma o não pensar só em nós mesmos de uma forma desinteressada It also requires that we think that we think of ourselves fleshlessly precisamos entender we need to understand o quão grave é o pecado do sexismo how serious the sin of sexism is e está de uma forma alinhada and to be aligned com as nossas práticas our line sexism is to our practices and with what we profess practice and profession need to be together need to be aligned to take a posture a position from the viewpoint Sim, porque o feminismo radical, ele vai na raiz do problema. Os radicals do problema vão na raiz dessa sociedade formada no princípio do patriarcado. Vão na raiz dessa sociedade formada no princípio do patriarcado. Alguém quer fazer algum comentário? Ninguém mais gostaria de comentar? Não, acho que no Zoom aqui também não. Então vamos terminar com uma oração. Vamos terminar com uma oração. Querido Deus, Mais uma vez eu gostaria de te agradecer pelas oportunidades que o Senhor nos tem dado de compreender o que tem acontecido ao longo dos anos dessa Terra e também compreender o que acontece agora em nossa geração. Peço que o Senhor nos ajude a mudar o nosso comportamento e a praticarmos aquilo que o Senhor nos pediu, a igualdade. e que possamos também ser pessoas que influenciem outras pessoas de forma positiva. nos ajude nessa caminhada até que possamos nos encontrar com o Senhor No nome do Senhor Jesus Oramos e agradecemos Nós pedimos e agradecemos Amém Amém Amém